Estou me despedindo de pai, galera, depois de uns diazinhos aqui curtindo essa natureza para começar agora um rolê de moto pelo norte da Tailândia com uma pessoa que eu conheci no Tinder. Venham curtir esse rolê pela Tailândia comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mal sei eu o que eu estou falando para vocês, eu estou só repetindo o que eu ouvi. Mas é uma moto melhor para fazer percursos assim. E aí a gente pagou também mil bar a mais para ter os alforges, essas caixas para colocar as coisas dentro. Já veio com os dois capacetes. E também colocamos até agora 400 bar de gasolina para ver como é que vai gastando. Depois eu trago para vocês o gasto total da viagem. Mas é isso, agora estamos começando então. Bem sem rota, assim, vendo o que tem pelo caminho. A gente estava olhando uma olhadinha agora no mapa aqui. Tem um lugar bem bacana, talvez vai ser onde a gente vai dormir hoje à noite. No caminho tem cachoeira. Eu vim até de biquíni por baixo, porque vai que no caminho a gente para em algum lugar. E é isso. Vamos dar esse rolêzinho aqui pela Tailândia, pelo norte da Tailândia. A gente está pertinho da fronteira com o Mianmar. É uma área bem montanhosa, assim, é super lindo. Dá vontade de parar o tempo todo para ver as vistas que tem daqui de cima. Obrigada. Kup kum kaa. Sui mak mak. Sui doi. Aloi doi. Aloi doi. Aloi doi. Aloi. Aloi. Aloi doi. Aloi. 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 Esse aqui é um papaya salad, que é feito com mamão verde, aí tem um amendoinzinho aqui no meio, tomate. Isso é vagem? Vagem. Vagem. E esse aqui é um yumi vermicelli mon-yum. Vai, sabe o que é? Ela fez vegetariano aqui para a gente. Tem uma cachoeira no caminho aqui que a gente passou. A gente resolveu ouvir, mas já fechou a entrada, só que tem como passar mesmo assim. Tá muito calor. Eu acabei de ver aqui marcando no termômetro 35.8 graus. A gente tá achando que a gente vai entrar mesmo assim. Um outro gringo acabou de ir direto lá para a cachoeira. A gente tá querendo dar uma refrescada. E aí, tá bom? saindo da caçoeira aqui agora tem esse mapa aqui da região que dá para ter uma noção melhor do que eu falei com vocês hoje do rolê que a gente vai fazer aqui tá Chiang Mai e aqui tá Pai que é a cidade que eu passei os últimos dias né eu vi para vir eu fiz esse trajeto aqui para chegar de Chiang Mai até Pai para voltar de moto às vezes a gente descer por aqui a gente tá fazendo todo o percurso contrato tá fazendo esse looping completo aqui para voltar para Chiang Mai agora e olha só como é que a gente tá pertinho da fronteira com Mian Mar aqui estamos muito perto isso tudo aqui já é Mian Mar a gente tá aqui agora e vamos continuar subindo porque a gente agora vai procurar um lugar para dormir a gente vê que parece que um camping na beira de um lago por aqui vamos tentar aproximar para ver onde a gente vai dormir hoje acabamos de chegar aqui na cidadezinha que a gente quer dormir hoje que chama Pangung é um lugarzinho super lindo na beira de um lago assim e aí tem umas cabaninhas para alugar a gente deixou para ver aqui para ficar né a gente tinha visto que tinha camping a gente não achou mas tem umas cabanas bem simplesinhas bem simples o preço aí para vocês terem noção é por volta de quatrocentos a quinhentos bar por noite e uma que a gente achou aqui que tem até na booking.com que tá com uma nota legal a gente queria ficar nela gente não tem ninguém para atender a gente não só que a gente já entrou aqui já estacionou a moto os quartos estão prontos com a chave do lado de fora a gente tá pensando em escolher qual quarto a gente vai ficar reservar pelo book mesmo e dormir aí tipo e se alguém aparecer né a gente explica que tá reservado a gente entrou direto mas é isso vamos ver no que que vai dar será gente o calor daqui a gente pediu o copo para tomar cerveja eles trouxeram o copo com gelo tchim tchim tamo aqui tomando uma cervejinha enquanto a gente espera né virem aqui receber a gente para entrar no quarto muito obrigado né acordamos aqui nesse lugarzinho gente a gente tava dando uma voltinha por aqui aqui parece um turismo bem local assim nada muito conhecido a gente desceu agora foi tomar um cafézinho da manhã na beira do laguinho que tem aqui né tá bem gostosinho também fresco a gente dormiu bem na nossa cabaninha aqui quero mostrar para vocês gente banheiro de curiosidade aqui para quem nunca viu como não tem não tem descarga gente então você eles deixam esse balde aqui com água do lado e você enche isso aqui né e joga no vaso muito bem esse é o nível de intimidade que a gente tá não tem um pia não tem o que mais que não tem o vaso é muito baixinho não tem papel higiênico e que eles usam chuveirinho né para tudo e agora a gente tá aqui arrumando as nossas coisas para a gente partir pegar a estrada hoje de novo porque a gente tem pelo caminho aí tem cachoeira tem uma possível trilha que talvez a gente faça ou não a gente vai sentir pelo caminho para ver como é que vai ser agora a a gente vai em direção a mai hong song que é uma outra cidadezinha que tem aqui nessa rota paramos agora aqui para poder tomar um café da manhã né que lá na beira do laguinho a gente só a gente não conseguiu comprar nada direito a gente compra uns negocinhos prontos lá e a gente vai se aventurar numa tupunká num restaurantezinho que a gente parou aqui agora que a gente pediu uma papaya salad e a gente pediu também um ovo mexido com arroz esse é o ovo mexido gente diferente né ele tá com um arrozinho aqui por baixo essa é a papaya salad que a gente comeu ontem também que é muito boa veio com esse vagenzinho um reporrezinho e essa sopinha aqui que a gente pegou agora tá bem gostosinha também e eles tinham para vender esse suquinho um suco verde e esse laranja aqui é o tai ti eu mostrei em outro vídeo daqui 24 horas em shang mai tem esse tai ti que ele leva cardamomo é bem 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 gostoso a gente vai aproveitar para tomar aqui também ontem a gente conheceu um francês no meio do caminho que recomendou para gente que aqui em mai hong song que na cidade que a gente tá agora eles entregam um certificado pelas mil oitocentos e sessenta e quatro curvas que a gente completa nessa estrada aqui e aí chegamos aqui agora na missão de encontrar onde era achamos no google a informação de que é nesse lugar vou colocar o nome para vocês aqui embaixo na descrição e vamos ver como é que funciona esse certificado aí e aí logo depois que você sai de mai hong song tem essa trilha que é mai sakut trail que pelo que a gente viu dura mais ou menos umas três horas foi dica também do francês que a gente conheceu ontem ele fez disse que é muito legal e tem umas cachoeiras custa 200 ba por pessoa para poder entrar aqui porém para gente acabou custando sem ba para dois porque eles não tinham troco a gente só tinha uma nota grande ou uma nota de 100 eles acabaram pegando de 100 falaram pra gente vir então agora estamos começando essa trilha vim aqui vamos ver como que ela é vamos ver se a gente vai entrar na cachoeira está tudo bem eu acho que ela é safada O que é entender o menu do lugarzinho local que a gente parou aqui? O Google Translator tem essa câmera, né? Que aí você vai mexendo pra tentar ver o que vai aparecer. Ó, salsicha frita, porco assado. Ah, com cá! Trouxe uma aguinha pra gente ali. Reis? Reis? Ok, sim. Um, dois, não. Um, um é bom. Um, um. Bom, eu não entendi muito bem o menu. De qualquer jeito, ele recomendou esse prato aqui porque seria vegetariano. Mas tá com um jeitinho de apimentado, minha gente. Prover um pouquinho agora aqui? Vamos ver. Acho que eu me enganei com esse pozinho aqui, viu? De boaça. Em compensação, gente. Olha o tamanho dessas pimentas aqui desse outro prato. Jesus! A comida aqui sempre vem muito rápido, sempre é muito fresca, muito gostosa e muito barata. Esse prato que eu pedi aqui vai sair no total 40 com 10, 50 bar. Dá menos de 2 euros, se eu não me engano. Muito barato. Bom dia, muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau. É bom, né? Muitas vezes, sim. Aqui já tá natural pra você, né? Terceiro dia desse rolê de moto aqui pelo norte da Tailândia e a gente dormiu essa noite em Mai Hong Song, é uma cidadezinha maior que tem nessa rota aqui entre Pai e Chiang Mai que é a primeira rota que a gente tá fazendo de moto a gente tá fazendo a rota mais longa né para estar parando por mais lugares, a gente pegou até uma pousadinha bem legal, foi um preço muito bom, tava 324 bar a noite em quarto privado com um banheiro privado e aí hoje a gente tá seguindo para um outro lugar a gente vai fazer uma rota um pouquinho mais curta, já paramos num café maravilhoso aqui no caminho, uma gracinha de lugar, passamos por templos assim, a estrada tá maravilhosa, mas hoje é curtinho, a gente ainda tem mais aí dois dias até chegar a Chiang Mai, então vamos continuando por esse rolê de moto por aqui, tá muito massa, tá surpreendente, é a primeira vez que eu tô viajando de moto assim e aqui os cenários estão muito lindos, tá fazendo uma experiência muito bacana E aí 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 E essa foi a primeira parte do vídeo mostrando esse rolê de moto pelo Norte do da Tailândia tão pouco conhecido e ainda tem muito lugar incrível para mostrar no próximo vídeo eu vou falar também quanto que custou no total essa viagem